4 Vem lá! Vem lá! Vem lá! Não para na frente! Aí, pessoal! Pessoal! Olha o pé na faixa! Não para na frente! Puxa o quadril dele pra você! Puxa o quadril pra você! Puxa pra você! Fechadinho! Fechadinho! Quadril colado no dele! Fala seu quadril no dele! Não solta! Levanta! Não solta essa lapela! Puxa o quadril pra você de novo! Você quer que... Ele quer que pague o seu lago! Vamos lá! Tem que puxar o quadril pra você! Joelho aí dentro! Puxa o quadril! Não pode deixar isso! Puxa o quadril no chão! Bota o quadril dele no chão! Puxa o quadril no chão! Puxa o quadril na sua posição! Ele vai agarrar lá atrás na bola com a mão de esquerda! Vamos lá! Vamos lá! Joga o peito pra cima da perna dele! Puxa o quadril, joga o peito e ganha a outra mão nas costas lá! Fica essa imuna exposta aí! Não solta! Não solta! Não solta! Não deixe o quadril solto! Tem que ficar aí! Essa posição tá boa pra você! Agora tem pressão aí! Puxa! Ganha lá atrás do ombro dele! Estou mais rissando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Puxa o quadril! Segura lá! Levanta o quadril dele! Levanta o quadril dele! Good! Agora, regrips! Vamos lá! Não deixe ele ajeitado! Faz os seus preços agora! Cruza o pé dele logo! Cruza o pé dele logo! Tira e dá! Vamos lá! Mas ele me defendeu! Ele me defendeu! Ele me defendeu! Ele vai querer voltar a mão contra a sua perna! Não deixe ele ganhar atrás da perna! Tira essa dai, tira, tira Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vai embora, vai embora Vem a vida, vem Venha os irmãos fora do ground-ups para ter alcançado Apenas se levantar fora do ground-ups Tem que tirar a puta do chão Algo antes, se tirar a puta do chão Tira, tira Tira o pé, tira o pé, o pé não pode entrar aí. Tira o pé de dentro do kimono aí, ó. É isso que ele quer, ele quer inverter aí e ganhar por trás da tua perna. Good. Tem que tirar o pé pra eu ganhar a sua perna atrás da sua perna. Vem, 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 deixa eu entender caminho. A perna, tira a perna. A perna, tira a perna. Pior, nice, come up, come up. Vene, vá atrás do professor, tira a bunda do chão. Ele voltou, sentou de volta, professor. A gente tirou a bunda do chão. Falei pra tu, mano. Ele tirou a bunda do chão. Vamos continuar com isso. Aqui ele está. Vamos lá, vamos lá. Ele vai tentar pôr a sua perna. Vamos lá. Vamos lá. Tira feira pela dele, longa para a perna. Se quatreevenimat, o mesmo ar em pé. Se sentir que listen, seis minhas perna. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso. Vamos lá. Tira por cima do chão. Tira a chão do chão, mano. Tira por cima da Workingley ganhar uma perna. Quere em uma cobra pu�ado. Puxa todos, irmãos, não! Ele vai levar a mão deles também. Tem o Bolão em um quão um oito, tromba. Nossa mão também, Chão recusa. Você tem que pegar um triângulo, Kiney. Sobe mais a mão na bola. Kiney. Se liga na like drag aí, ó. Come up. Não deixa ele se ajeitar, ele vai subir passando pra esquerda. Come up. Nice. Nice, there it is, there it is. Choose. Nice, Kiney. Let's go. Who's gonna try to get a triângulo on there? Go to the side. Go to the side. Go to the side. Nice, there it is. Go to the side. Go to the side. Nice, let's go. Keep smashing, keep smashing the side. Keep stacking, keep no stacking. Keep no stacking. Keep the pressure, Kiney. Keep the pressure. Let's go. Let's go. Let's go. Don't miss the opportunity. Nice. There it is. Let's go. Let's go, Kiney. Let's go. Get it. Four minutes, Kiney. Four minutes. Let's get a point. Let's get a back. Come up. Come up. Keep the pressure. Stay nice and tight. Nice and tight there. Let's go. Put your legs on the ground. Put your legs on the ground. Kiney, you winning by two? Two points, okay? Put your legs on the ground. Put your legs on the ground. Let's go, let's go. Don't miss the spot. Don't miss the position. Stay nice and tight. Nice! There it is. Pegue seus braços, coloque seus braços em cima. Na parte de baixo. Três minutos e meio. Vamos lá. Três minutos e meio. Vamos lá. Se você está bem, fique lá. Fique bem e ligado. Vamos lá. Vai mexendo devagarzinho. Vai atirando ele. Tira, 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 tira. Vamos lá, vamos lá. Não se esqueça da trás. Não se esqueça da trás. Tchau. Quatro pontos, quatro pontos. Quatro pontos. Não para, não para. Não para junto. Vamos. Não para, não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Tira mais. Quatro pontos. Quatro minutos. Quatro minutos mais. Vamos lá. Quatro minutos mais. Boa! Cabeça pra cima! Cabeça pra cima! Funda a cabeça! Funda! Eu vou perder meu trabalho!